Tá, então, esse daqui é o ciborgue que você criou, Nitro, mas ele não tá muito bem vivo, não, né? É claro que ele não está bem, porque ele é um zumbi ciborgue, eu chamo de zumborgue. Como que é o nome zumborgue? Zumborgue, olha as costas dele, tem até uma bateria nas costas dele aí que eu coloquei, parceiro. Ele não deixa eu ver, ele não deixa eu ver, ele não deixa eu ver, tá vendo? Ele é rapidão, tá vendo? É que tem vergonha, tem vergonha, tem vergonha, tem vergonha, é complicado aqui. Tá, então, beleza. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ele só mostra pra você que você é o criador dele. Exatamente, só que o que acontece, senhor Donatello, teve uma ocasião muito triste aqui, eu acho muito boa pra mim, né? Eu acabei infectando vários zumbis e meio que quando um morde o outro, meio que eles vão se infectando um contra o outro, tá ligado? E aí eles não viram ciborgues também, é muito louco isso. Então, pera lá, calma lá, o que é que você fez? Uma legião de ciborgues zumbis? De zumborgues, na verdade, desculpa, de zumborgues. É, exatamente. Pelo amor de Deus, não fala se não é minha criação, hein? Tá bom. Vou chamar você de Dunitello, Dunitello. Não, 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 para, para. Dunitello. Tá bom, você então criou, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você criou uma legião de zumborgues e você me chamou aqui pra tentar acabar com eles agora e me transformar no ciborgue pra acabar com eles. Então, é que é o seguinte, o convite é exatamente esse, mas a questão é o quê? Eles estão com umas peças minhas, entendeu? Pra gente pegar uns mecânicos lá que só eles têm, aí precisa acabar com eles. Calma lá, pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Você criou uma legião de zumborgues, que são zumbis ciborgues, de novo falando aqui, exatamente. Só que daí, o que que acontece? Você usou todas as peças neles e agora não tem mais material pra fabricar mais. É... Acabou, é complicado aqui, né? É que a crise tá batendo aqui também no laboratório. E a única coisa que sobrou foi armadura de diamante. Você me deu também um olho aqui cibernético também, né? Algumas coisas pra colocar e um braço. Ah, é que esse aqui era dele ali. Eu passei um álcool gel aí nesse olho aí e agora é dele. Então tá protegido. Tá protegido. Ó, então vamos lá, galera. Hoje estamos aqui porque vamos viver a vida de um ciborgue. Na verdade, um ciborgue justiceiro por um dia aqui no Minecraft, beleza? Bora lá, galera. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve logo aí embaixo que a gente vai chegar a 800 mil inscritos daquele jeitão, beleza? E aí que tá, galera. Eu tô meio com o pé atrás. Na verdade, uma mão atrás é porque eu vou trocar de mão aqui e tudo mais. Então, uma mão atrás de ir nessa máquina aqui do doutor maluco, velho. Eu não sei. Não, é seguro, é seguro. Pode ficar tranquilo. Isso aqui, ó. Eu fiz aí. Eu comprei umas peças lá da China lá e trouxe pra cá aqui agora. Tá tudo certo pro canal. Então tá bom. É, tá. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho que colocar essa vacina aqui então primeiro pra gente... Tum! Coloquei aqui. Essa vacina, ela é meio que de anti-rejeição, né, galera? Pra não rejeitar esses materiais no nosso corpo, entendeu? Então... É, eu peguei daqui, ó. Peguei essa vacina daqui, ó. Ali, ó. Dali, ó. Ali é aquele negócio. Aqui dá pra... Tudo bom. Ai, galera. Eu tô vendo que eu vou me ferrar demais, né? Eu vou me ferrar demais, ó. Então, pelo que eu aprendi aqui que você me ensinou antes, é só eu vir aqui, clicar no painelzinho. Olha que da hora o meu holograma ali. Beleza. Então agora, eu vou primeiro trocar o meu olho, galera. Vamos lá. Eu tenho que colocar um olho cibernético, porque o doutor maluco aí falou que a gente vai pra mina, galera. Porque os zumbis dele estão meio que fixados tudo na mina, né? É isso mesmo? É, lembra de uma coisa, né? Tão tudo na mina, mas você precisa colocar a bateria também, porque senão você não liga, né? Seu olho. É verdade. Eu já tava esquecendo. Caramba, mano. Tem tudo isso também, né, velho? Que da hora. Então, vamos lá. A bateria, se eu não me engano, é na barriga, né? Que ela fica, né? Exatamente. Na barriga, ó. Pode colocar ainda. Ó, eu já coloquei, então, todos os apetrechos aqui na máquina, né? Agora a máquina vai fazer a própria cirurgia auto... Calma aí. Tá preparado para viar Doniborg? Doniborg. Você vai ser... Você colocou o nome em mim agora, Doniborg. Exatamente, Doniborg. Doniborg, Zumborg. E você vai virar Unitrorn. Pode ser, pode ser. Eu vou também virar também. Ó, eu só acho que você tinha que limpar aqui. Tem um pouco de sangue de zumbi aqui ainda, hein, cara? Tá, mas... Não, tá tudo bem. Fica tudo tranquilo. Uou, fechou tudo. Tá tudo no escuro. Caramba! Ah! Não dá nada, não. Isso aí é o que não mata e engorda. Pera, pera, pera. Eu... Eu mudei. Você tá com... Vamos ver ele primeiro, galera. Tá tomando dano também. Olha lá. Olá. Agora... Eu não sou mais Nitro. Eu sou o motoqueiro. Mudei meu cérebro aqui agora. Tudo bem? Mudei de profissão agora. Cadê minha moto? Mudou de cérebro. Sua moto é... Então... É verdade. A sua moto parece que uns ciborgues, zumbis que nem esse daqui, tá vendo? Igualzinho esse daqui. Roubaram e ele tá lá na mina, entendeu? Vai ter que ir lá matar eles e pegar de volta. Vamos caçar. Bora caçar. Bora caçar. E esse... E esse teu negócio aí? Esse teu braço, hein, Roxinho? É verdade. Nossa! Olha o meu braço! Caraca! Meu braço bonitão! Cara, eu vou tô com braço de ferro, galera. Agora eu vou conseguir bater na espada da mente rápida, beleza? E aquele olho que o doutor, que não é mais doutor, agora é um vingador louco na cabeça, me deu um olho, galera, que eu vou conseguir ter visão noturna. Olha lá! Visão noturna pra gente conseguir ver os ciborgues que a gente vai caçar embaixo da mina. Então, eu já vou pegar minha armadura aqui, já vou ficar pronto já. Colocando a armadura! Olha o meu braço, galera, na armadura. Que style! Que da hora! Tô louco! Caraca! Tu mudou a perna, hein, cara? Tu tá com a perna direitona, hein? Que isso? Agora minha perna, ela tá poderosa, meu parceiro. Agora eu tô com o olho também, ô, Dodô. Tá com o olho? Ai, que da hora! Não é Dodô, não. É Doniborgue, Doniborgue. Doniborgue, perdão. Me chamem de Doniborgue. Niborgue. Como é que era o meu mesmo? Niborgue, Niborgue, Niborgue. Niborgue, Niborgue, tá bom. Caraca! Tem um... Nossa, mentira! Não, 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 não. Galera, olha isso daqui! Me chamem de Doniborgue, o exterminador de ciborgues zumbis. Na verdade, de zumborgues. Caraca! Que louco! Quem conseguiu esse negócio aqui? Eu não sei, eu não sei. Só pega aí, só pega. Foi um Doutor Maluco, só pega aí, só pega. Olha, meu braço e meu olho estão aqui. Galera, então fechou. Agora eu vou seguir aqui em busca, né, dos zumborgues aqui da criação do Doutor Maluco. E você, ô, motoqueiro, vem cá que a gente vai achar a sua moto, beleza? Lá com o zumbi. Corre, corre, vem pra cá. Olha só, parece que era aqui a mina aonde o Doutor Maluco tinha falado. Agora a gente vai ter que tentar encontrar esses zumbis villagers. E, cara, esse olho me ajudou demais. Que isso? Meu Deus! Caraca! Cuidado, pelo amor de Deus. Aqui é perigoso, é perigoso. Cuidado aqui. Ah, achou aí um! Já encontrei um! Um aqui que é na tela. Aham! Boa! Meu Deus do céu! Caça! Boa! As peças dele não estavam muito bem não, porque não veio pra mim. Me segue! Aqui, ó, tem mais um aqui! Vem cá, vem cá, vem cá! É do Niborgue, do Niborgue! Ele tá mais rápido? Que isso? Que isso, Niborgue? Niborgue? Ué! Carne! Você também! Carne? Carne de zumbi! Nossa! Olha aqui, é aqui mesmo! Vem cá! Vem cá, Niborgue! Olha só o tanto de vacina que tem aqui! Meu Deus do céu! Não, com certeza, com certeza! Pelo visto aqui, né? Tá cheio de coisas desse tipo. Aham! Tá, vamos ver aqui! A gente vai ter que dar uma olhada na área! Opa! Opa! Aqui tem alguns! Aqui tem alguns também! Tem muitos! E tem alguns com jaleco muito louco na cabeça aqui também! Ai! Eita! Esse dropou! Esse dropou alguma coisa aqui! Esse dropou alguma coisa! Boa! Dropou uma peça! Vou pegar, depois a gente vê! Calma! Tem uma jaqueta do mal aqui! Pega lá! Pega lá! Pega lá! Nossa! Eita! Eles tão negando dano! Eu tô batendo, eles não tomam dano! Eles são cyborg! Como que eles tão fazendo isso? Eu não sei! É você que criou eles, né? Der! Quer dizer, o doutor criou eles! Eu criei ele? O doutor, o doutor! Esqueci que ele trocou esse ali! Tá doido! Olha isso! Tá doido! Ele fica inalvejável, galera! Por um tempo! Ele tá com seus partículas! Sai fora! Ele roubou meu moto? Ele roubou meu moto esse cara aqui? Foi ele! Tá vendo que tá com um jaqueta de motoqueiro? Toma, então! Maluco! Caramba! Ó, motoqueiro! Dá uma olhada aqui na área! Que eu vou ver o que eu consegui pegar! Eu consegui pegar, galera! Não, não, não! Meio que... Uma... Pele! Não, não, não! Que... Que barulho que é isso? É uma moto! É moto! Eu consegui pegar uma pele, galera! Que produz energia com o sol, né? Uma pele com... Com um painel solar! E depois eu peguei também aqui! Olha o negócio que muda no cérebro! Automaticamente! Opa! Eita! Tem mais coisa... Tem mais bicho aqui! Eita! Dropou! Dropou uma coisa aqui! Nossa! Olha o tanto! Olha o tanto! Eu preciso de ajuda! Meu Deus! Eu tô aqui, tô aqui, tô aqui! Toma aqui, toma aqui! Tem uns que... Ah, mas eles que estão desviando, velho! Quem é isso? Os caras aqui é Matrix? Toma! É claro que isso é um ciborgue! Deve ter alguma coisa no cérebro deles que deve desviar do ataque! Vai, vai! Eu sou o poderosíssimo... Vai! Motoqueiro fantasma! Na verdade, isso é o doutor, mas tudo bem! Motoqueiro fantasma! Demborg! Ó! A gente tá conseguindo pegar uma coisa boa! Eu peguei um jaleco dele usado! Ahn! Peguei uma bateria! Tá, mas a bateria a gente não precisa! Ah, aqui ó! Eu peguei o braço dele! Sério? Aham! Ah, é o braço direito! O braço direito meu já é o ciborgue! Então, é bom levar pra você que a gente limpa ele e reutiliza essa parte! Sim! Passa um álcool em gel e ele tá de boa! Passa um álcool em gel e já tá tudo tranquilo, né? Mas o bom é que a gente... Ali tem mais um! Tem mais? É pra cá? Tô indo, tô indo, tô indo! Tô vendo um aqui, ó! Tem um aqui que eu tô vendo! Ai, toma! Toma! E vem! Bateria nas costas! Boa! Isso, mas quem que é o maluco que ia criar um negócio desse, desses bichos aqui? É, né? Quem que é maluco criar zumborgue, né? Uma legião de zumborgue, né? Não já se viu! Pessoa esquisita, velho! Pelo amor de Deus! Então... Caramba! Tô dando uma olhada aqui pela mina, galera, pra ver se eu encontro mais! Deixa eu ver aqui! Por aqui tá meio complicado, ó! Deixa eu ver aqui! Eu tô ouvindo o baleio de zumbi por aqui bastante, mas eu não tô... Tá ouvindo? Tô ouvindo! Cara! Ó, eu não tô... Eita, mas! Cuidado aí! Cuidado aí! Pelo amor de Deus! Eu tô ouvindo... Opa! Tô ouvindo barulho de zumbi por aqui, galera! Tá, eu tô... Tô no lugar aqui! Dá um procurando! Aaaaaaah! É aqui! É aqui o barulho deles! Moça! Tem um mini! Tem um bebê zumbi! Meu Deus do céu! Mayday! I need mayday! Z-borg! Um zumborgue! Tá indo! Não! Sai fora! Vocês esquisitos! Ai! Tem um aqui também? Tem um bebezinho zumbi no... Sai! Ai! Consegui! Consegui um negócio aqui, senhor! Senhor Nutello! Vem cá, vem cá! É Donny Borgue! Eu também consegui alguma coisa! Donny Borgue! Consegui esse negócio, esse cabinho aqui! Acho que é bateria do celular isso aqui, eu acho! Deixa eu ver! Ai, que da hora! Você conseguiu um transmissor! Que ele... Galera! Esse transmissor aqui, ele guarda o seu XP quando você morre! É muito bom isso daqui! É... Eu consegui também um... Um hood, galera, que a gente vai colocar no nosso olho! No nosso olho! Que legal! Senhor! Senhor! Tem mais aqui, senhor! Pelo amor de Deus! Calma, 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 que eu vou te ajudar! Calma! Vai, toma! Toma! Olha, ele dropou outro braço! Dropou outro braço aqui, ó! O braço esquerdo! Que bom, galera! A gente já tem o braço esquerdo aqui desse borgue! Legal, legal! Ai, tem mais aqui! Tem mais aqui! Tem mais aqui! Tem mais aqui! Tem barulho ali! Eu vi barulho ali! Tá, 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 deixa eu fazer o parkour aqui! Cuidado! Beleza! Vamo, vamo que vamo! Vamo que vamo! Tem mais pra cá? Preocupada, eu sou motoqueiro! Sou motoqueiro! Tá, você é motoqueiro, não parkoureiro! Cuidado aí! Ai, tem mais aqui! Tem uma legião aqui! Tem uma legião aqui! Vai! Meu Deus! Calma, eu vou ajudar! Sai! Sai! Maluco! Ele dropou algumas coisas aqui! Nossa, tem mais um! Tem mais vários! Perfeito! Ai! Ai, ai, ai! Você te ajudou! Nossa, ele spawnou um aqui atrás rapidão! Pronto! Acabei com... Ah! Esse aqui dropou um... Não sei! Sei lá! Punk! É o rim dele! É o rim dele! Rim dele e uma bateria! Da... Da... Caramba, mano! Olha, eu tô com girador de metabolismo, galera! Usa caloria pra produzir energia! Ou seja, quanto mais a gente anda, mais energia vai ser produzida, galera! Quanto mais a gente comer também... Eita! Espanou vários aqui, mano! Que isso? Ah, velho! Pô! Na minha cara, sacanagem! Nossa! Explodiu! Eu peguei uma lente dele aqui no ocular! Que isso? Calma aí! Eu tô aqui! Ah, não, velho! Você tem aqui atrás aqui na minha cara! Que amor de Deus! Eles estão spawnando! Eles estão spawnando! Fizinho direto aqui nessa mina! Vai! Acaba com eles! Acaba com eles! Vai! Aqui atrás! Nossa! Atrás de você! Cuidado! Cuidado! Dá uma bateria para você que eu consegui! Olha! Eu tô com dois aqui! Perfeito! Esse rim, galera! Se a gente limpar ele, a gente vai conseguir comer comida de... Comida podre! Porque como a gente vai estar com rim biônico e tudo mais, ciborgas daquele jeito! A gente vai conseguir comer comida podre, tomar veneno e não sentir dano! Porque vai filtrar de um jeito diferente! Não sei se é uma vantagem! Não sei se é uma vantagem! Ah! É bom porque você vai conseguir comer comida podre e vai sentir o gosto dela como se fosse um hambúrguer! Entendeu? É! Pode comer! Você nunca viu aqueles vídeos do pessoal filtrando água de cocô? É! Eu nunca vi isso daí, não! Não! Ciborgue! Eu nunca vi isso daí, não! Ciborgue! Ô, Niborgue! É a memória de cientista! Eu nunca vi isso daí, não! É a memória de cientista dele voltando! Ó, tem mais um aqui! Vai! Calma com ele! Vai! Dropa alguma coisinha boa! Dropa! Dropa! Boa! Que louco! O que vem? Um disfibrilador! Um bombeador! Sério? Aham! É alguma coisa de morte! Vai no coração! Aham! É! A pessoa vai morrer assim, aí ela consegue! Se eu não me engano, tipo assim, quando eu for morrer, galera, vai bombar! Vai dar um choque no meu coração, que eu vou ganhar energia para correr do perigo! Eita, nois! Eu ia precisar agora, hein, Dudu! Eu ia precisar agora! Do Uniborgue! Normal, normal, normal! Vai! Sai fora! Sai fora, Malu! Eu acredito que a gente acabou com todos aqui, velho! Deixa eu ver! É, a gente tá voltando no começo! Tá bom! Ele conseguiu bastante peça, né? Aham! Peça pra caramba! Meu inventário tá lotado! E tem mais aqui, ó! Tem spawnando! Sai! Sai! Boa! 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 Vamos acabar com isso aqui também! Opa! Tá! Eu tô ouvindo barulho pra cá, galera! Cuidado aí, ô Uniborgue! Tinha um Creeper nas suas costas! Eu vi, eu vi! Calma aí! Opa! Ai, um Enderman! Eu vi coisas dele, achei que era outra coisa! Tá! Mas enfim, galera! Ai, ai, ai! Mais pra cá! Nossa! Olha o tanto esqueleto aqui! Caramba! Tô indo, tô indo, tô indo! Tô indo! Esqueleto, mas eu acho que... Mano, os Zumborgues aqui acabaram tipo... Meio que, né? É, tem... Deve ter... Deve ter menos aqui agora, né? A gente acabou com bastante! Aham! Vou até tomar aqui a função de generação, galera! Vai! Toma! Beleza! E fechou! Mano! Boa, boa! Ah, tem mais... Ah, spawnou mais ali, spawnou mais ali, ó! Vem, 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 vem! Toma na cara! Toma na cara! Bora! Nossa, spawnou mais! Não, é os últimos aqui! É as últimas legião! Vai, vai, acaba com eles! Ai, tô indo ao vejado! Perfeito! Toma! São a trupa dos gay, ó! A trupa é um braço ali! Toma! Oi! Também usou aqui, ó! Vai! Mata! Nossa! Beleza! Acabamos com todos! Isso aí não, não! Isso aí! Craca, esse tipo tá todo lotado aqui, ó! Que isso! Caramba! Beleza, galera! Então vamos lá, ó! Já meio que fizemos a limpa aqui nos Zumborgues e tudo mais! Vamos ver o que a gente acabou pegando! Olha, eu vou dar uma olhada, galera, no que que eu consegui pegar aqui agora! Tem peças repetidas pra caramba aqui! Mas uma coisa que eu gostei foi que eu peguei coisas para o meu olho, velho! E eu vi também que você dropou uma coisinha pro meu olho aí, né, Nitrão? Nossa! Sim, sim! Tem um monte de coisa aqui pro seu olho, se você quiser! Aqui, ó! Tem isso aqui, ó! Toma aqui, ó! Ai, que legal, galera! Isso aqui, se eu não me engano, é um negócio de x-ray, mano! E a gente consegue ver as pessoas... Ah, não! Isso aqui a gente consegue ver embaixo da água! Que louco! Sabe isso aqui, Dudu? Dá uma olhada isso aqui, ó! Isso aqui na minha mão é uma parada que, tipo assim, quando você coloca na sua mão, você consegue tirar mais rápido que o seu arco! Muito bom! Cara, que bacana! Galera, a gente conseguiu pegar várias peças! E agora, ó! Uma das coisas que eu quero mais fazer é colocar os dois braços, galera! Ciborgue! É o que eu mais quero fazer, galera! Colocar os dois braços ciborgue! Porque eu já tenho aqui já, né, um braço ciborgue que eu consegui pegar e tudo mais! E eu peguei o esquerdo também! Então, eu vou colocar aqui pra limpar! Ó, e eu vou dropar um pra você também que eu peguei dois, tá? Toma aqui, ó! Tum, tum! Manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim! Quer que eu limpe isso aqui? Limpa lá, galera! A gente vai deixar aqui, ó! Ele vai tá limpando! Vai tá escaneando ali! Vai tá limpando! Deixando bonitinho pra gente! Passando uma coisa ali! Deixando um negócio bonitinho, entendeu? Então, deixa eu ver o que eu vou colocar mais aqui pra coisar! E agora não vai ter que esperar, né, galera? Limpar todas as peças! Olha só, galera! Já limpamos aqui já as peças! Tá tudo limpinho! Acho que eu não esqueci nenhuma! E agora chegou o melhor momento, né? O momento da gente colocar na nossa cara, galera! Primeiro de tudo, eu vou tá equipando o meu olho! Vou deixar ele, tipo, muito, mas muito brabo, galera! Ahn... Eu só não sei! Deixa eu ver aqui! Eu tenho que colocar esse daqui e esse e também... Ahn... Esse daqui! Cara, só no meu olho tem, tipo, quatro peças diferentes, Nitro! Uma pra ver embaixo da água melhor! Sério? Uma que deixa as criaturas, galera, com uma borda atrás, né? Pra ver atrás da parede o calor delas! Outro que a gente consegue meio que dar um zoom! E outro que a gente vê no escuro! Então, mano, eu tô muito OP, velho! E agora eu vou colocar o braço esquerdo, galera! Vamos lá, braço esquerdo! Bravo! Vai, vamos, vamos, vamos! Eu vou colocar um negócio na minha cabeça também! Vou colocar um negócio na minha cabeça aqui pra ficar mais esperto! Beleza, mano, beleza! Ai, não tô conseguindo tirar o meu braço! Oxi! Eita! Pera, pera, pera! Como assim? Eita, bugou, bugou, bugou! Ah, você colocou muita coisa! Deve ter colocado muita coisa! Ai, eu vou tirar... Aí, pronto, coloquei de volta! Será que eu... Não é que eu coloquei muita coisa ou não? Porque tá... Literalmente tá... Tá coisado aqui! Mas primeiro, vamos, então, deixa por aqui depois! Ó, beleza! Eu vou colocar a minha pele aqui, então! Energia na minha pele! Deixa eu colocar aqui, ó! Ahn... É só clicar aqui dentro? Não! Tem que ir na pele mesmo! Ó, na pele a gente tem que vir nessa camadinha aqui, galera! Essa camadinha, clica pra cá! Troca a pele! Não, coloca só um plugin ali, não precisa nem trocar a pele, que da hora! E esse Metabolic Generator aqui vai no... Impressão meu, você morreu! Impressão meu, você morreu! Foi não, foi não, foi não! Foi não! Foi impressão sua! Foi impressão sua! Ai, meu Deus! Morreu na cirurgia, velho! Calma! Ah, foi não! Foi impressão sua! Foi impressão sua! O que que é lower organisms, Nitro? Lower organisms? Ah, é a parte debaixo do organismo! Tá, mas qual? Será que aperta? Deixa eu ver! Eu não sei, galera! No pé não é! Não! É o organismo, velho! É a parte de baixo, velho! Como assim? É o organismo mesmo! Será que é aqui, galera? Deixa eu ver! Não, eu não sei onde que põe isso aqui, não! Mas ele só usa... Esse aqui não vai ajudar muito pra gente, galera! Eu vou colocar essa anteninha no meu crânio, galera! Na minha cabeça, pra guardar o XP! Calma lá, vai! Colocar aqui, três vim, coloquei! Olha que da hora, mano! Tá! Eu tenho aqui também um negócio pra colocar no coração, que é um desfibrilador! Eu vou colocar tudo aqui que eu tenho! Vamos ver como que eu vou ficar! Esse lower organismo é lá no organismo mesmo, Dudu! Lá na parte do meio do corpo! Tem alguns que não dá pra pôr, mano! Tem alguns que não... Tolerância! É porque... Dá uma olhada na esquerda! Tem a resistência na esquerda! Eu tenho 51! Eu tenho 51 do 100! Então não dá pra pôr ainda! Faz cirurgia primeiro! Porque as vezes tem muito já! Aí ele não consegue tanto mais assim! Entra aí! Entra aí! Entra aí! Entra aí! Deixa eu ver se eu consigo colocar só mais isso aqui, que é no crânio também, galera! Que é meio que um... Pronto! Ah! Colocou! É que bugou mesmo! Ah! Colocou! Tá meio que bugadinho mesmo! Tá! Enfim, galera! Tô colocando! Deixa eu colocar outro braço! Vai! Vai lá! Eu quero ver você se borgue agora! Tá! Vai! Voltei a ser cientista! Beleza! Aí eu tinha que colocar a minha... Eu tinha que colocar aqui a vacina! Coloquei! Apliquei a vacina! Deixa eu aplicar antes que dê algum problema! Mas olha só aí! Que maluco! Maluco! Nitro! Eu já tô vendo você! Rodeado! Galera! Vocês viram que mudou? Eu consigo ver você! Vai através da parede! Vai em algum lugar que eu não consigo te ver! Vai! Pronto! O que eu tô fazendo? É vidro aí! Vem pra cá, Der! Ah! Ok! Olha isso, galera! Eu consigo, tipo assim... Não, não, relaxa! Eu não consigo, tipo assim, ver você inteiro! Mas eu sei que tem uma pessoa ali atrás, galera! Vai! Olha, eu vou fechar o olho e vai... O que eu tô na mão? O que eu tô na mão? Não, eu não vou conseguir ver, Der! Agora, escolhe aí! O lado esquerdo ou direito? Eu não tô vendo! Esquerdo ou direito? Tá bom, tá bom! Promete? Prometo! Prometo! Você tá no lado esquerdo! Pode! Ah, pra mim é direito? Cheguei você agora! Mano! Que da hora, galera! Cara, é impossível! E se eu não me engano, tem como fazer o quê, galera? Tem como dar um zoom aqui nele ainda, só que eu não sei, velho! Tá falando sério? Tem! Dá um zoom? Dá um zoom com o olho, mas eu não sei! Quer ver? Deixa eu tentar colocar o braço, peraí! Eu vou tentar colocar o braço... Tenta aí, vamos dar uma olhada! E eu tenho coisa pra colocar no braço também, tá, galera? Tem um negócio pra tirar flecha! Tem um arco flecha aí pra testar? Meu parceiro! Eu sempre adoro arco em flecha, na dúvida! Hahaha! Na dúvida! Ah, é verdade! Eu tenho que colocar o meu rim! Deixa eu colocar o meu rim aqui, galera! Vamos lá, ó! Pra comer comida podre e testar! Vamos ver! Vai! Aqui, aqui! Pega aí, pega aí, pega aí! Tá aí! Aqui mesmo! Deixa eu ver aqui e coloca! Ai, aqui também! Você vai colocar o atirador supremo? Ai, mano! Eu tô quase... Eu tô com tolerância, mano! Eu tô com tolerância, galera! Cuidado! Cara, eu coloquei... Eu mexi demais no meu corpo, galera! Eu mexi demais no meu corpo, ó! Comi uma maçã do Capirotes aqui e coloquei uma vacina! Vamos ver se não vai dar problema aqui na cirurgia! Porque eu mudei muito o meu corpo, galera! Foi! Foi! Ah! Olha meus braços! Ó! Que isso! Tá com meus braços robóticos agora! Nossa! Que louco, galera! Caramba! Que da hora, mano! Que louco, véi! Que louco! Ó! Então vamos testar aqui agora o jeito de atirar a flecha! Nossa! Carrega mais rápido! Carrega bem mais rápido! Carrega bem mais rápido! Tá bom! Eu entendi! Eu entendi! Calma aí! 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 Tô conseguindo ver um village ali dentro da casa! Ó! Tem um aqui! Cara! Eu consigo ver quantas pessoas tem aqui na vila, Nitro! Caramba! Que louco, véi! Galera! Olha! Que louco! Dois! Três! Cara! Mano, é muito roubado isso daqui Eu tô me sentindo meio que um exterminador No futuro, e sabendo aonde vai ter minhas vítimas Calma aí, Dudu Vamos ver se tem bom mesmo, vai pra lá, vai pra lá, vou me esconder numa casa Vai, tá, tá, vai Eu vou ficar aqui, ó, tô bem pra cá, galera, eu consigo ver tudo Cara, que... Olha, eu tô vendo alguns bichos ali, consigo ver até zumbis Galera, tem um creeper ali, olha lá Que massa, vamos ver se tu me acha, hein Eu vou me esconder agora, eu vou me esconder agora, não olha pra cá Vai, 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 eu tô aqui Tô aqui na minha, tô aqui na minha Tô escondido, tô escondido, tô escondido, pode ir, vamos ver Cara, olha isso daqui, galera, vamos simular aqui uma situação Eu sou o Ciborgue Donatello Tentando caçar uma vítima, entendeu E ela tá aqui escondida na vila, galera Eu tenho meu olho mais roubado de todas E eu vou tentar achar ele agora, galera Deixa eu ver Calma aí, eu não sei onde que ele tá Cadê ele, cadê ele E... Ah não Droga, cara, velho Eu te achei Não tem como fugir Donatello Toma, amor Ai Tropecei Nossa senhora, pulei Cara, que maneiro Eu acho que a coisa mais da hora É o olho, galera Cara, que eu me sinto literalmente Um exterminador aqui Do futuro Toma na cara, toma na cara, pai Toma na cara, toma na cara Ai É brincadeira Calma aí, mano Calma aí, calma aí Eu vou testar aqui, eu vou testar aqui comer, galera Olha só Eu tô com carne zumbi aqui Quando você come carne zumbi Dá fome, né É uma carne estragada, né, galera Então, ó Eu como ela, galera É como se eu estivesse comendo Um pãozinho Sei lá, uma maçã Qualquer coisa, galera Qualquer coisa Tipo Esse é bom mesmo, Dudu? É bom, ó Eu vou ter que gastar Vem cá, vem cá Calma aí, tô aí, tô aí Tô aí, tô aí Vamos ver Toma esse aqui Toma esse suquinho aqui Toma esse suquinho aqui Que eu peguei da bruxa Poison Poison Vou tomar, galera Vou tomar pra você ver aqui, ó Tomei Eu tomei Poison 2, galera E não deu nada no meu corpo Ah, é mesmo? Se fosse Poison 3 Aí você iria ver Ó, e tô comendo Uma carne zumbi de novo aqui Caramba, galera Que louco, mano Na hora que você tá com o rim Bom aqui Você consegue comer E filtrar tudo Cara, imagina você ter Um monte de carne zumbi Você só vai, tipo Fazer uma guerra Assim e tudo mais Pega XP Carne zumbi E fica comendo, véi É, temos um problema, Donnie O que foi? Cadê o zumborg aqui? O zumborg, ele Nós vamos ter que atrasir ele Pode deixar que o Donatello Com o olho supernético Vai atrasir esse zumbi Beleza, galera? Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no meu canal E também no canal do Nitro, galera Passa lá Tá na minha descrição E é nóis, galera Valeu Falou E o Donnie Borg Tá saindo Comenta aí, galera Donnie Borg Se você assistiu até agora Fui